Fica do seu lado, fonte de amor, meu pecado Quero você todo dia, com uma chance pra dizer Fica aí! Vai! Vem ao gol! Vem pra mim! Vem pra mim! Quero ouvir! Vem pra mim! 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 Na palminha da mão, vai! O meu amor não tem mais fim A minha dor é tão ruim E o outro está com ela Eu não vou ficar assim Quero fugir dessa paixão Eu quero ver a moçada Canta bem, eu vou! Uma canção pra ela voltar Dançar O som da melodia e sonhar Sonhar junto com ela e amar Como eu quero te amar E aí? Simbora moçada! Os nossos olhos vão brilhar Com a força da nossa paixão E o amor vai acabar Com uma tristeza solidão E a alegria vai reinar E aí? Eu nunca faço De emoção Sai do som, moçada! Uma canção pra ela voltar Dançar No som da melodia e sonhar Sonhar junto com ela e amar Voar E aí? Eu nunca faço De emoção Uma canção pra ela voltar E deixar No som da melodia e sonhar Sonhar junto com ela e amar Quem sabe canta! Quem sabe canta! Ouça o que é aqui! Como eu quero te amar